Oi gente, tudo bem com vocês? Tô arrumada aqui porque tava gravando vídeo lá pro resenha de tudo, fazendo resenha pra vocês. E então eu e meu marido ontem a gente decidiu fazer uma carne de panela, a gente foi no mercado e tal, compramos as coisas. E hoje eu vou fazer e vou filmar pra vocês, porque eu tô amando, gente, eu tô amando compartilhar comidinhas aqui nesse canal de vlog. Se tu gosta, se tu quer ver mais receitinhas, já deixa teu joinha, se inscreve nesse canal se tu ainda não é inscrito. Vou começar cortando a cebola, tá? Essa daqui já tava na minha geladeira. Aí se precisar, eu comprei mais cebola no mercado ontem quando eu fui. Não sei se uma só vai dar, vai precisar de mais de uma. Ai, cheirinho bom de cebola. Meu Deus, eu amo cebola, eu amo, amo, amo cebola. Eu até ia processar no mixer, só que eu acho que carne de panela ela fica melhor em cubo, então... em cubo não, em fatias. Então eu acho que no mixer não vai rolar. Sabe só cortadinha assim em rodelas? Eu acho que é o mais legal pra carne de panela, então. Aí por isso eu não vou colocar no mixer, porque é bem... bem rápido. Sem muita preocupação, porque como eu falei, vai na panela de pressão. Não vai sobrar nada da cebola. Ó, uma só é pouco, gente. Eu vou cortar mais uma cebola. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é a minha máquina que tá ligada. Pronto, peguei mais uma cebola, vou descascar. Vou deixar essa cebola reservada, meu olho tá aqui lacrimejando. Pronto. Vou deixar a cebola aqui. Agora olhando assim, eu acho que foi muita cebola, mas enfim, né? Vai ficar bem a cebola. Agora eu vou cortar uma cenoura. Vou cortar umas três, eu acho. Essa cenoura que o Gabi pegou tá bem pequenininha. Não sei, umas duas ou três, mais ou menos. Vou descascar. Tem isso aqui, gente. Isso aqui é muito útil, muito útil. Daqui a pouco o óleo vai vir aqui com certeza, porque ele ama cenoura e eu tô descascando cenoura. Ele conhece o barulho, gente. Sério. Agora eu vou descascar a batatinha, batata. Compramos tudo isso, mas eu acho que é muito. Agora é capaz do óleo vir, agora que é batata, não é cenoura. Agora eu vou cortar a batata. Não vou me preocupar muito, né, gente, com formato, nada. Só cortar ela. Agora eu tenho dois tomates aqui bem grandes. Eu vou tirar um pouco da semente. E não sei se ainda... Não pensei se eu vou triturar no mixer, o que eu vou fazer. Ai, gente, eu acho tão difícil tirar o miolo do tomate. Ó, esse aqui saiu bonitinho. Acho que eu vou acabar triturando no mixer pra ele ficar bem... Bem estilo molho mesmo. Pronto, tomate processado. Virou tipo um creme, né, ó. O molho, só que ele não fica tão vermelhinho quanto o molho pronto. Meu molho de tomate caseiro. E agora eu vou colocar aqui na panela a carne. Eu tô usando o colchão mole, mas você pode usar a carne da sua preferência. Vou colocar a água e os temperos agora, né. Um pouquinho de água. Vou colocar o molho de tomate. Vou colocar como tempero páprica defumada. Que dá uma cor e também um sabor, né. Vou colocar um pouco de colorau também pra dar cor. A cebola. Um pouco desse tempero aqui, que é de alho e cebola. Mais ou menos uma colher de sopa desse tempero aqui. Acho que um pouquinho mais, né. Um pouquinho mais. E um pouco de sal. Vou botar pouco, porque, né, tem bastante coisa. E aí depois eu acrescento mais, se precisar. Ah, e vou ralar um pouquinho de noz moscada também. Vou mexer tudo pra acomodar na panela. A carne sumiu. Mas, enfim. Vou mexer tudo aqui. Vou fechar. E cozinhar por 35 minutos, tá. Fechar a panela. Botar na pressão. Vou colocar e cozinhar por 35 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer o arroz. Tirei aqui a pressão. Aparentemente cozinhou tudo. Vamos dar uma olhada. O vapor, né. O vapor está tendo. Muita cebola. Ficou com bastante cebola. Vamos ver se tá... Como é que tá a carne. Hum! Tá desfiando. Ai, que delícia. Acho que podia um pouquinho mais cozinhar, mas... Com os legumes ela dá uma última cozinhada. Hum! Vou botar um pouco mais de tempero. Com quase uma sopa. Mas tá boa. Eu gosto assim, molhadinha. Hum! Botar mais tempero aqui pra cozinhar. Botar mais sal. Um pouco mais de páprica. Vou colocar... Cozinhar agora... Os legumes. Jantar pronto. Fiz aqui um arrozinho. Batata palha. Tenho uma aberta, daí coloquei outra ali. Vou colocar essa cebola aqui, ó. Ih! Vai dar certo. Pera aí. Pronto. Coloquei a cebolinha. Gente, olha só isso. Ficou praticamente uma sopa, né. Porque eu botei muita água. Mas olha só que delícia. E vou comer aqui, porque eu não sou boba nem nada. Gente, deixa eu contar uma coisa triste que aconteceu. Fui fazer café. O Gabriel sempre deixa separado pra mim. A cafeteira tá aqui em cima da máquina, tá? O Gabriel sempre deixa a cafeteira com pó e água e tal. E aí eu só ligo de manhã, né. E aí fui fazer café, bem planíssima. Liguei aqui. Fui pro quarto trabalhar. Quando eu voltei, eu vi que não tava passando café. Aí eu, oxe, que estranho. Fui olhar, não tinha água. Peguei a jarra. Não me toquei que ela tava quente, gente. Peguei a jarra, coloquei água pra despejar ali, né. Pra passar o café. Olha só o racho que deu aqui na minha cafeteira. Choque térmico, né. Porque ela tava quente. Apesar de não ter feito café, né. Passado café. Mas essa parte aqui esquentou. Porque ela tava ligada. Então, aí rachou. Dá pra continuar usando assim. Porém, daí comprei uma nova. Chegou hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Eu até ia continuar usando assim. Mas, gente, quando eu me mudei, meu sonho era ter uma cafeteira. Uma cafeteira da Oster programável. Só que daí, quando a gente se mudou, não tinha dinheiro pra fazer tudo que a gente queria, né. Então, aí a minha cafeteira estragou. Falei, quer saber? Eu vou comprar a cafeteira que eu quero. A cafeteira dos meus sonhos. Entendeu? É oportunidade pra eu me presentear. E aí eu resolvi comprar. E vou mostrar pra vocês. Fazer um unboxing. Porque eu ainda não abri ela. Eu vou abrir junto com vocês. Gente, então bora abrir essa cafeteira que eu tô mega ansiosa. Eu acho que o modelo que eu queria, na verdade, era o outro modelo, né. Mas eu acho que essa daqui é mais nova, gente. Pelo que eu entendi, essa daqui é lançamento. Então, daí eu resolvi comprar essa daqui, né. E ela tava com preço melhor também. E faz a mesma função, né. A função de programar, que era a função que eu tanto queria. Meu Deus, como é que abre? Gente do céu, quanto papel. Tô nervosa. Ai, ela é muito linda. Socorro, ela é muito linda. Provavelmente o filtro que eu tenho não vai dar nessa cafeteira. Porque ela é muito grande. A minha é pequenininha. Eu uso filtro menor, né. Vou ter que comprar filtro novo. Mas olha só, gente. Ai, eu mostrando pra câmera errada, né. Olha só, gente. Ai, é muito linda. Olha isso. Vou ver aqui. É, vou ter que comprar, acho, filtro novo. Mas não tem problema, não. Ela veio medidor. Ai, gente. Cheirinho de novo. Já quero passar um café, já, pra testar. Como ela é linda, sério. Ela é mais linda ainda pessoalmente. Olha isso. Ela é muito maravilhosa. E aqui, eu vou ligar ela na tomada. Peraí. Já ligo ela na tomada pra mostrar pra vocês. Ela é um pouco diferente a estética daquela famosa da Oster, né. Aquela quadradinha. Aquela quadradinha mostra o visor aqui. Essa daqui é aqui embaixo. Creio eu que seja mesmo a lançamento, né. Porque aquela outra já existe há muitos anos. Essa daqui eu nunca tinha visto. Então, enfim. Ai, mas eu tô apaixonada. Apaixonada. Ela é muito linda. Liguei ela aqui na tomada só pra mostrar pra vocês. Ó, ainda tem que arrumar. Que tá errado. Mas vou ver ali no manual como é que arruma. E olha só. Que linda. Eu tô apaixonada. Gabriel chegou em casa e a gente colocou café aqui. Vamos testar ela. Programar ela primeiro do horário certo. Aí, agora eu faço programação. Vou botar pela conversada aqui dois minutinhos só pra gente testar se tá funcionando. Entendeu? Gente, vim aqui nessa loja comprar umas coisinhas com o Gabriel. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Nós compramos bastante coisa pra casa. Gostei muito nessa loja. E esse aqui, ó. Esse aqui tá 44. Mas vem em três. Tipo, vem em um bem grandão. Você acha útil esse? Não, não. Gente, olha só o que eu achei. Esse porta-talheira aqui, ó. Tem esse daqui também. Que tá 67. Mas eu achei muito caro, viu? Vou levar esse daqui, ó. Esse aqui você olhou? Que tá 39,50. Esse aí não olhei. Ó, vai combinar com a nossa cozinha que tem detalhe preto. Não, tá. Não, não gostei desse. Nossa, eu amei esse aqui. A gente tem muita coisa que é assim, né, preto? Fui conhecer essa loja aqui, ó. Filmei pra vocês um pouquinho lá. É, do que eu achei mais legal lá na loja mesmo. Mas tinha bastante coisa em preços, assim, não tão caros. Por ser uma loja que tava no shopping, eu achei que seria bem caro. Estilo acamicado, sabe? Que eu até gosto dos produtos. Mas, né, é um valor mais elevadinho. Mas achei baratinho, gente. Assim, não, né, barato, barato. Não um preço de loja de 10 reais. Mas pela qualidade dos produtos. A gente vê que são produtos legais e tal. Gostei dos preços. Vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei. Comprei essa forminha aqui, ó, de silicone. De formato de coração. Que eu achei muito bonitinha. E a forminha, vou mostrar a notinha, ó. Comprei pouca coisa. A forminha foi R$29,90. Olha só. É bom que ela é daquelas que soltam o bolo fácil, né. Quero fazer o teste já. Comprei também esses dois potes, ó. Rosas. Que eu achei lindo. Eu não consegui não trazer, gente. Muito lindo. E eles são daqueles que é livre de BPA. Enfim, pra colocar no micro-ondas. E também tem uma tampa que trava bem. Aí foi cada um. Um foi R$9,90. Não. R$11,90. E o outro foi R$14,90. Esse aqui, acho que foi R$11,90. E esse maiorzinho aqui, ó. R$14,90. É, ó. Tamanho bem bom. Comprei também essa vela aqui, ó. Eu nunca testei vela assim. Tipo, que sai cheiro, sabe? Deixa eu cheirar pra ver se é bom o quê. Ah, gostosinho o cheiro. Daí você liga ela e queima. Ela tá falando aqui que o tempo de queima é de 7 a 8 horas. Então, 7 a 8 horas, sua casa vai ficar ali com cheirinho. Quero testar. Nunca testei esse tipo de vela. E por último, eu comprei uma coisa que eu tava mega querendo. Na verdade, tinha olhado na Shopee, mas tá quase o mesmo preço da Shopee. Daí, como era um modelo diferente, esse modelo aqui combina com tudo, né? Porque os nossos móveis, eles têm esse detalhe preto. Tipo, a gente praticamente mobiliou muita coisa, né? Com... Ó, meu cartão aqui. Com esses detalhes pretos. E aí, eu achei que vai ficar legal aqui, ó. Vou filmar pra vocês. Colocar aqui, ó, nesse cantinho. Aí, eu vou colocar os talheres aqui. Talvez aqui não seja um ótimo lugar. Que agora que eu percebi que não encaixou aqui bem certinho. Mas, enfim, vou pensar onde é que eu vou colocar. Que eu acho que vai ficar legal. Pra colocar aqueles negócios de silicone, sabe? Ó, eu coloquei aqui, mas não sei se aqui ficou muito funcional, né? Porque acho que acaba atrapalhando a pia e tal. A gente sempre acaba usando esse pedaço. Daí, não sei. No dia a dia, isso vai ficar legal. Mas, por enquanto, coloquei aqui porque não cabe nesse pedaço. Eu devia ter medido antes de comprar. Eu acho que aquele da Shopee caberia aqui. Mas, enfim, pensei, né? Em colocar aqui. Me dei uma ideia, gente. Talvez eu poderia fazer um suporte. Tipo, esse suporte que tem aqui. Talvez eu poderia fazer outro e colocar aqui. Não sei. Preciso de ideias. Me ajudem. Vou pensar no que eu posso fazer pra melhorar. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. Um beijo e tchau!